A CIDADE NO BRASIL Falando sobre a vida vazia que eles têm O esterco mental que eles carregam O casamento destruído deles A pornografia declarada Falta de vergonha na cara Mas isso ali o povo ama Mas chame pra aprender pra você ver Chame pra fazer uma aula empresarial gratuita De uma hora Pra ele perdurar o negócio dele Publique alguma coisa De vez em quando eu dou ebooks gratuitos Pergunta quantas pessoas querem Agora isso eu desço e revista caras Contigo, titi, tatatá, tucucu, cacacá, tucucu Eles amam isso aí Por quê? Porque a vida deles já é Isso lá embaixo mesmo E aí eles querem ainda ficar mais Se você enche a sua cabeça de lixo Seu salário será um lixo Seu casamento será um lixo Sua empresa será um lixo E você trará lixo Não adianta Aquilo que você põe aqui É o que vai escorrer pra cá Não adianta Mas fala isso pra você ver Ainda não adianta Obrigado 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 Obrigado